Hoje gente eu vou fazer uma festa fantasia na minha casa, porém essa festa fantasia é uma emboscada para eu trocar meus amigos E eu basicamente vou me vestir aqui de purple e assustar meus amigos, eu tenho essas duas versões aqui Vou assustar eles depois que a gente começar a ficar distraído na festa e tal, por isso que eu tô aqui com a minha cura minha como se fosse uma fantasia Bem disfarçado, depois eu vou desaparecer e me colocar aqui ó, no chão pra assustar eles, entendeu? Agora é só esperar eles chegarem, praticamente aqui ó, festa fantasia, eu deixei tudo bem preparado pra dessa vez eu enganar eles de vez Gui, já chegou um Gui, eu vou matar o Stan, esse negócio de ficar chamando o Gui Gui, ae, Gui Calma meu filho, tem educação pra atender a porta dos outros, sabia? Tá bom, pode lá, eu vou tentar de novo Tá bom, vou tentar, vou te ver a escada Gui, Gui Não é esperar um segundo, vai mudar uma coisa, geralmente cê espera o que? Um minuto Tá bom, entenda Não, 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 mas não é um minuto, entra Entra, entra Você preparou tudo, meu tio, eu gostei da minha fantasia É, parabéns aqui, amiga Você gostou da minha fantasia? Ah, ficou legal, passou Ficou até mais albino, não tomou sol Ficou quanto tempo sem tomar sol? Eu peguei a maquiagem da minha mãe Ela nem vai arrancar a sua orelha depois não Aqui, amigo, aqui ó Eu enfeitei isso aqui Ah, você comprou, ficou bonito Ah, você estava dando uma fantasia Agora ela foi embora Para de dar spoiler Você está dando spoiler Pra quem não viu, você sabe Desculpa, desculpa Amigo, olha que eu comprei de decoração Chegou mais um Enquanto o mundo para de chamar aqui O outro é Ei, ô E fica matando o Paulo Muito obrigado pela minha apresentação Eu gostei, obrigado pela fantasia Ficou bonita mesmo Ficou bom, ficou bom, ficou bom O que você achou? Eu quero dizer Um anjo de mal Tô falando da minha Ah, já achou? Eita, bichinha O que é isso aí? Cuidado Que eu estou no modo background aqui Cuidado Eu vou levar o meu topo Eu vou voar Menor Ah, ele acha Eu falei pra você vir de fantasia É, não que eu sou fantasia real Fica, você só enrola Vambora Ah, pensa Esse aqui é o que não dá maçal, né? Ah, que da hora As incombinadas Não, mas é abelha Vem falar que não foi combinado É marmelada isso aí, hein? É, não foi combinado Combinado mesmo Sabe por que? Marmelada Exatamente Marmelada Nossa Fiquei correto Você não veio de fantasia Eu não entendi Eu fiz a mesma pergunta Você acredita? Eu fiz a mesma pergunta Eu acho É de Kurama Ficou bonitinho E se quiser depois eu te dou de presente Eu sei que você gosta muito É BR1 É BR1 Gente, olha só Eu demorei muito pra fazer a decoração da festa Nossa Incrível Nossa Nota 10 Pode dançar aí Pode comemorar É BR1 É BR1 É BR1 É BR1 É BR1 É BR1 Ó, está Ó, está Não estraga a graça Muito legal Não, não vai chegar Eu vou estourar tudo as bexigas Eu vou estourar tudo as bexigas Eu vou estourar tudo as bexigas É bexigas É bexigas Já acabou o papel Não faz mal Não faz mal Oi Gente, eu Ultimamente Ultimamente eu tenho feito um bagulho Tipo assim Eu tô fazendo muito exercício, sabe? Hum Aí tipo assim Tinha muita gente fazendo que eu tava muito leve Aí um dia desse eu fui fazer isso aqui Eu percebi que tá realmente Acho que tô Não consegui emagrecer mais não Hum Acho que tô muito leve tipo Vamos usar a formiga ambulante Será que foi o que voa? Vai formiguinha Boa Vai Não, mas cadê o treino da festa? Cadê aqui? Bex, você já comeu tudo? Hum Eu tava bom É isso É só você pegar a corda de anha E ficar voando Que pergunta Ah, cadê o Gui? Eu vou comer por dois segundos de você chame com Gui, mano? Mano, mas pera aí Cadê a comida que tava em cima da mesa? Eu comi Mas você tem o que? Tava com fome Meu filho, eu tenho aberto Eu ia comer só mel E por que que você tá voando na... Amiga, eu amagreci demais Oh, 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 oh Gente Gente Oi A formiga voou Formiga voou? Não é mica não É a formiga bater as bocas Gente, eu já sei o que que é É fantasia, não é? É ketchup Não é ketchup Não é ketchup Isso não é fantasia, não Isso literalmente não é ketchup As luzes apagaram, gente Alex, para de brincadeira Eu não quero dizer que foi eu no final disso não Porque você é o Alex Eu acho que a gente... Mas eu não sou eu Calma, calma Ele deve tá brincando com a gente Liga pra polícia Que celular? Que celular? Pera aí Aqui nós temos duas abelhas Um demônio e um vampiro E ali tem sangue Foi o Stan Que? Que? Esse é o vampiro Mas o demônio... Mas o demônio... Não, o demônio pune as pessoas do mal O Stan devora elas Isso aqui é a maquiagem da minha mãe Bora com isso Eu tô sem sinal Ai, cadê o Gui? Eu também tô sem sinal O wi-fi É do que eu ia falar O papel aqui, pronto O papel aqui é nova Deve ser o Pedro Pedro O Brasil O Brasil Passa um PowerPoint Assim No meio do corretor É um rato É um rato É um rato? É um rato É um rato O quê? Pera aí Mas gente, para de gravar Se for de vocês Vocês não acham estranho Eu ter comido as comidas E a fumaça continuar aqui? Bu É É, ninguém se assustou Nossa, Stanzinho Vai ser um pouco... Gente Gente Que foi? Que? Ali 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 o quê? O Alex viu Ai meu Deus, Alex Corre, corre Eu não vi nada Gente, eu sou forte Eu sou mais tarde Me esconde nos seus cifres, Alex Fora isso É doido, hein Melano, devorou o campo do Gui Tem um avival de chuva pra hoje? Gente, isso aqui não fui Eu não fiz nada disso aqui Isso aqui é tudo Oh, oh Oh, quer saber? Eu sou corajosa Eu vou lá onde... Cadê o corpo do Gui? Ai, assim, eu não sei vocês Mas eu vou pro quarto do Gui Eu também Acho que ela é É bem melhor, né Pra ter toda certeza Vou, vou, vou Tá todo mundo com asas Ninguém tá voando No quarto do Gui tem um post ali Alex 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 Gente Gente Alex 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 Gente Eu tô aqui Eu tô aqui no quarto Que quarto tem que ir? Como que eu vou abrir? Não tem nada pra abrir aí Procura, sei lá, mapa Procura qualquer outra coisa Calma, gente Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Tá dormindo já? Meu piso mudou Pessoal O que eu tô fazendo aqui? Assinente Amigo, tem como quebrar Tem como quebrar Gente 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 Estou aqui na janela É um bloco É perto de uma cordinha Gente Vem, Mica Eu não sei onde vocês estão Eu não sei onde vocês estão No quarto Aqui tem vários quartos, né Na casa do Gui É tipo É o quarto do corredor do segundo andar Com certeza Segundo andar? Mica Eu vim parar Eu vim parar aqui, Mica Só você não tá aqui Como tá? Ai meu Deus Ai não É Mica Eu sinceramente não quero ir não Nossa heroína ajuda a gente Não quero ir não 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 Se vocês ficarem sozinhos, desculpa Não Namorão Ou Que Namorão Gente, eu não achei em lugar nenhum aqui não Liga pro Cout Liga pro Pior Pro Pior? Não Fica Sete credo Sete credo do City Eu não sei Eu não tenho sinal pra ligar Alex 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 Stan Me protege você Eu não tiro Você é o cavaleiro aqui Eu sou a princesa Vem cá 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 Você é isso? Meu Deus Meu Deus meu Deus Meu Deus Eu não sou tão fome Então vai pelo preferente Se der rescue Oi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Teve Teve Queimada Eu não sei porquê, a gente foi meio queimada. Nossa, era tão bom. Miga, é você, né, o capiroto. Quebra, 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 quebra. Tá pegando fogo na casa? Gente, a casa virou um catuqueira, apaga! Calma, calma, calma. Nós somos abelha, só queremos o meu. Não queremos briga, não queremos nada. Pode levar o Alex e isso, né, a gente não se importa. Ela tá pegando fogo aqui na casa do Gui. Senhor Espírito, leva o Alex de oferenda e deixa o resto em paz. Gente, eu tô ajudando vocês assim, tá bom? Se vocês se compararem assim, Tomara que esses bichos pegam você e devoram vocês com gosto, tá? Que que paz, meu amigo? Que paz, se eu sou a gente. Vai dar uma agente aqui, né, Miga? Eu quero me agitar. Namorada, que que é isso? Eu não gosto de aranha, se tem uma aranha aqui, eu vou chorar. Eu sou uma velha, gente, eu não estou equivada no set. Isso aqui tá travando minha memória. Essa aí. Olha lá, Miga, nós somos ganhadores. Nós temos ganhadores aqui de chegar. Cadê a minha amiga? Cadê a Pimpis? Eu tô presa na teia. Vem, Pimpis, vem, vem, vem. Ai, me p... Ai, caralho! Eu não piso, eu não piso, eu não piso. Eu não piso, eu não piso, eu não piso. Eu não piso, eu não piso. Eu não piso, eu não piso. Ai, meu Deus. Pimpis, vem, vem, vem. Pelo a janela, Pimpis, pelo a janela. Socorro! Ai, você piso, eu não piso. Mas vem aí, volta de camarade. Vem, piso. Vem, piso. Cozinha, 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 cozinha. Isso aqui não é atuação. Ai, ai. Eleveiro, eleveiro. Elevador, elevador funciona, elevador funciona. UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ainda a parte da cozinha, eu não entendi. Cozinha. Cara, tô indo. Tô cheguei. Esquerda ou direita? Direito ou esquerda? Esquerda. Pronto, tirei a chuva. Cadê? 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 Cadê você? Eu vou voltar aqui no céu, a gente não pode voltar para aquele lugar, Pimpis, que tá cheio de aranha. Vou voltar às vezes na casa. Ih, cadê as duas, inclusive? De uma vez. A dopla de zzzzzz. Cadê você? Mica. Era o Piscinaia. Pimpis? Mica. Que carinho, Pimpis. Caralho. Caralho. Que fulho, Luca. Um bagulho ali atrás. Meu Deus. Roxo, ele é roxo, ele é feio, igual o Gui. Roxa, tranquilo, gente. Oh, que isso. Ele é feio, ele tá chorando. É nível Alex? Não, eu vou falar para vocês. Ele é pescoçudo igual o Stan, é feio igual o Gui, parece um demônio igual o Alex. Caralho. Cadê esse bicho? Bicho. É terrorizante. Hora do cinema, bora. Gente. Hora do cinema, bora. Oi, Gui, onde você tá? Hora do cinema. Eu tava me parando no filme pra assistir. Aí. Quando a gente tava fugindo, Gui, Gui, um bicho rosto. Gui, 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 um bicho rosto. Gui, Gui, um bicho rosto. Gui, Gui, você não tava morto, tio? Você tava brincando de pegar pé, galera? Não, tem aranha na sua casa, um bicho rosto, o pescoço do mais que você. Ah, de vez em quando aparece aranha na minha casa. Aranha? Eu quero ir embora. Eu tô mais dois metros, ó. Dois metros, um bicho gigante. Gui, você tava morto? Ah, gente. Vou te mostrar. Ah! Aquilo lá era pra gente brincar. Por que que caiu do teto? Era pra cair mais tarde. Era uma brincadeira que eu ia fazer com vocês. Gui, Gui. Quê? Peraí, peraí, Gui. Você sabe que eu tenho hora que eu não fobia, né? Eu não sabia, não. Sério? Sério? O que que é isso? O que que é isso? Ô, Mika. Vamos jogar pra esse junto com a sua casa? O que que é isso? De mau gosto. O que que é isso? Vai, Gui. Amanhece. Amanhece. Tomei o Gui. Vamos embora, por favor. Amanhece. Eu vim aqui pra julgar você. Você não entrará nos lindos dos céus. Você. Ela trocou de focazinha. É uma pessoa horrível. Gui, você está quase levado. Pode levá-la. Pode levá-la. Pode levá-la. Tá bom? Acho que eu estou saindo. Eu estou passando mal. Estou passando mal. Estou passando mal, acho. Ó. Vocês vão, então, ó. Já que vocês vão ficar sem graça na minha casa, vocês vão embora agora. Vamos mesmo. É, agora eu estou saindo mesmo. Agora eu estou saindo mesmo. Ai. Ô, vamos abrir essa porta. Ô, não feche a gente. Não feche a gente. Não feche a gente. Não feche a gente. A gente somos anjos caídos. Nós somos anjos caídos. Nós somos anjos caídos. Nós somos anjos caídos caídos. Nós somos unas caídos 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 caídos. P процесс, asa. Tchau.